Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos todos ao nosso canal o semeador ponto um S em particular ao nosso programa semanal o evangelho em nós. Os irmãos na semana que estamos daremos início a mais um capítulo do evangelho do seu espiritismo. Capítulo de número vinte e cinco que tem como tema buscai e achareis. Um lá então, meus irmãos, as nossas reflexões. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pede e vos será dado buscai e achareis. Batei a porta e vos e se vos abrirá porque todo aquele que pede recebe e o que procura encontra e se abrirá aquele que bate a porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se ele lhe pedir um peixe, dá-lhe-á uma serpente? Ora, se vós, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão, vosso pai que estará nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. Essa passagem, meus irmãos, está em Mateus, no capítulo sete, o versículo que vai do sete ao onze. Sobre o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, porque o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na busca do alimento, dos meios de se preservar do mau tempo e de se defender contra seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que ao animal o desejo incessante do melhor e é esse desejo do melhor que o impere para a procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Por suas pesquisas, sua inteligência cresce, seu moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria para a civilização. Entretanto, o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo em um grande número deles. Como então a humanidade poderia progredir sem a preexistência e sem a reexistência da alma? Se as almas deixassem a terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado atualmente do que nos primeiros tempos do mundo, pois que a cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo a cada existência alguma coisa a mais, passa gradualmente da barbárie à civilização moral. É desta civilização e desta a civilização moral. se Deus tivesse eximido o homem do trabalho físico, seus membros ficariam atrofiados. Se o tivesse eximido do trabalho da inteligência, seu espírito ficaria na infância, no estado do instinto animal. Eis porque Deus fez do trabalho uma necessidade para o homem. Ele disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa forma, serás o filho das tuas obras, delas terá o mérito e serás recompensado, segundo o que tiveres feito. É obedecendo a esse princípio que os espíritos não livram o homem do trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções inteiramente feitas e prontas para serem produzidas, de maneira que ele só tivesse que pegar o que lhe pusesse nas mãos, sem ter a necessidade de se abaixar, para apanhá-las e mim mesmo a de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer e o mais ignorante transformar-se em sábio e tanto um como o outro atribuiriam a si mesmo o mérito do que não o fizeram. Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o objetivo que deve alcançar e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe, anda e tu atingirás, encontrarás pedras sob os teus passos, olha e afastas-te, tu mesmo, nós te daremos a força necessária, se a quiseres entregar. Sob o ponto de vista moral, estas palavras de Jesus significam, pede a luz que deve iluminar o vosso caminho e ela vos será dada. Pede forças para resistir ao mal e a recebereis. Pede a assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar e como o anjo de Tobias, eles vos servirão de guias. Pede bons conselhos e eles jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta e ela vos será aberta, mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados as vossas próprias forças e mesmo as quedas que sofreres serão a punição do vosso orgulho. Esse é o sentido dessas palavras do Cristo. Buscai e achareis. Batei e se vos abrirá. Bem, meus irmãos, então, vamos aqui nós, em conjunto, refletir sobre essas palavras que nós trouxemos aqui do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Pede, né, e vos será dado. Meus irmãos, aqui fica uma pergunta. Nós pedimos, porque o texto nos fala, pede e vos será dado, vos será dado. Então, uma primeira pergunta é que somos esforçados a fazer. Nós pedimos, se não, por que não pedimos? Nós não confiamos nos que nos diz Jesus, no que ele nos recomenda, para nós pedirmos, pedirmos ao pai? como ele traz o exemplo, se até nós, como pais, aqui no mundo material, nós sabemos oferecer boas coisas aos pedidos dos nossos filhos, Deus, que é muito mais do que nós, com certeza, dará coisas muito melhores aos nossos pedidos. Mas eu acredito que todos nós, em algum momento ou em alguns momentos, paramos para pedir. Somos pedintes mesmo, na verdade, meus irmãos. Mas aí nós somos obrigados a fazer uma nova pergunta. O que pedimos? O que pedimos? O que pedimos? Muitas das vezes pedimos para nos livrar deste cálice, tirar de nós essa cruz, porque está pesado para nós. Acreditamos muito nas vezes, das vezes, dos momentos de crises, que não temos a condição de carregar esta cruz. Meus irmãos, cruz maior, o Cristo carregou. Aí gosta de ir a dizer, mas nós não sou o Cristo, não somos, ainda não. Mas o próprio Cristo disse para nós, nós, vamos puxar pela lembrança, né? O próprio Cristo disse para nós que nós poderemos fazer o que ele fez e ainda mais, basta para isso que tenhamos a fé, o tamanho de um grão de mostarda, na verdade. Então, meus irmãos, nós podemos sim, nós podemos. nós temos. Mas o problema está que nós, muitas das vezes, pedimos isso, como eu estava dizendo, né? Para retirar, nos retirar desse momento de dificuldade. Mas o momento de dificuldade foi criado por nós mesmos, por cada um de nós, neste momento de ignorância, né? Em que todos nós nos encontramos, porque fomos criados sempre ignorantes, mas fadados à perfeição. Então, nós criamos isso pelas nossas decisões equivocadas, pelas nossas ações impensadas, né? Impensadas, geraram desequilíbrio, geraram dor, sofrimento. Então, estamos plantando o que colhemos. Como diz, né? A semeadura é livre, podemos plantar o que nós quisermos, mas a colheita é obrigatória. Forçosamente, iremos escolher o que nós escolhemos plantar. Nós temos que entender, como a leitura diz, a todo instante, que o trabalho é uma ferramenta que vai fazer com que a nossa inteligência avance e, por consequência, a nossa moral também. bem. O texto fala que Deus, os bons espíritos, não estão aqui pra isso, mas estão aqui pra nos auxiliar na nossa caminhada, postrar as pedras, nos incentivar a desviar dessas pedras ou nos abaixarmos, tirarmos a pedra no nosso caminho e seguir à frente. Então, meus irmãos, aqui fica a lembrança e a orientação tratada pelos espíritos, né? Que devemos pedir, mas devemos entender a razão da nossa vida, do nós estarmos aqui, das provas e expiações a qual estamos sendo submetidas. E aí, pedimos ao Pai que nos dê força, nos dê entendimento, que os bons espíritos possam estar junto conosco e nós possamos ter a humildade, a sabedoria de ouvi-los e, com isso, né? Seguirmos na nossa caminhada, na busca de uma melhor condições. Esse sentimento de melhorar, como o texto colocou, era ativo em nós. Deus nos deu justamente pra isso, pra nós queremos melhorar e, com isso, nós trabalharmos, nós pensarmos, planejarmos em como conseguir, né? Uma outra coisa que ele fala, muito interessante, é que nosso progresso, nosso avanço em uma encarnação é muito pouco, uma das vezes imperceptível, palavras dele. Então, se não tivesse reencarnação, a humanidade estaria a todo instante se renovando com o nascimento de novos espíritos em situação análoga, né? De simplicidade, de ignorância. Mas, se nós entendermos, entendermos que o espírito, ele reencarna, então, de pequenas e pequenos avanços, progressos, vão se somando e esse espírito, ao longo de uma existência que é infinita, ele vai conquistando valores morais e intelectuais e atingindo aquela condição, né? Tão desejada por cada um de nós. Disso aí, também, tiramos um outro aprendizado. Muitas das vezes, nós queremos ir com muita sede ao pote, operar transformações miraculantes. Nós, sermos ótimas pessoas e muitas das vezes, quando nós não conseguimos sustentar isso, ficamos tristes, desesperançosos. Então, entendemos que a nossa caminhada, ela vai de pouco em pouco. Vamos tentar trabalhar em nós aquela pequena coisa, mas aquela pequena coisa que eu já tenho condição de mudar, de corrigir. De pequeno em pequeno, eu vou avançando. De tijolo em tijolo, vou construir na minha casa. Não é verdade? Então, entendemos isso também. É um outro aprendizado trazido pela mensagem de hoje. Então, entendemos que o trabalho é uma ferramenta para o avançar da inteligência. O trabalho que nos faz conseguir o nosso avanço, o nosso progresso, a nossa obra e por ela teremos um mérito. Como a leitura também nos disse, se os espíritos vierem a mão de Deus e fizerem tudo por nós, qual é o nosso mérito? Qual foi o nosso mérito? Se nós não colaboramos com nada nesta construção. Então, a construção tem que ser nossa. Nós temos que construir o nosso conforto, o nosso avanço, o nosso desenvolvimento. Mas, sozinho, jamais. Deus não faz isso conosco, porque dá trabalho, né? Então, Deus não deixa nós sozinho. Ele está em toda a parte. E se ele está em toda a parte, ele está junto conosco. Ele coloca à nossa disposição todos os outros filhos, todos os nossos irmãos, a nos motivar, a nos incentivar, a nos mostrar, né? Nos momentos mais difíceis, uma luz, uma saída, uma porta que se abrirá para nós. Então, meus irmãos, tenhamos a simplicidade, tenhamos a humildade de reconhecer que somos pequenos, que precisamos sempre do outro para avançarmos. E com muita humildade, com muita simplicidade, vamos pedir. Pai, dá-me forças para passar pelo que tenho que passar na minha caminhada de evolução, na minha caminhada de entendimento. Não afaste de mim esse cálice, mas me dê-se, senhor, condições para vencer mais esse obstáculo, que vós confiaste a mim a condição de superá-lo. Então, meus irmãos, com essas reflexões, encerramos aqui mais um evangelho em nós. Que possamos, na semana que vem, estarmos aqui todos reunidos, na presença do nosso Mestre Jesus, e aqui fica o convite para chamar os seus familiares, amigos, para junto conosco fazermos mais uma reflexão no evangelho em nós. Fique com Deus, meus irmãos. Muita paz e que o Mestre Jesus nos envolva sempre. Graças a Deus.